Olá, hoje é o dia 4 de agosto e nós iremos continuar a nossa meditação sobre a graça baseada no capítulo 11 da carta de Paulo à igreja de Roma Deus não abandonou o seu povo é a mensagem que foi dita por Paulo e que nós dizemos ainda para você Deus não te abandonou então nós começamos a meditar no capítulo 31 de Jeremias que nos dá promessas de restauração e de um novo começo para o povo de Israel muitos então que partiram para a Babilônia cativos e que vão ficar inclusive em Babilônia 70 anos mas as promessas vão permanecer e vão se cumprir um dia é nesse texto 31 que nós encontramos o verso 15 que fala da morte das crianças em Belém quando Herodes mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo depois de ter recebido a visita dos magos que vieram do Oriente Jesus tinha aproximadamente dois anos, acredita-se, quando os magos vieram e esse texto então se encontra, apenas uma curiosidade, em Jeremias 31, verso 15 introduzido lá no meio para mostrar que Deus tem promessas e essas promessas vão passar por um grito é Raquel, ele diz, que chora a perda de seus filhos a gente vai encontrar um grito também no alto da cruz quando Jesus diz, tudo está consumado Jeremias 31, verso 4, diz o seguinte não diz isso, vou ter que achar em português então nós vamos encontrar textos, nesses textos de Jeremias 31 promessas de restauração então a virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos e tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza transformarei o pranto em alegria e os consolarei Deus nos consola nos dando a sua alegria Deus não desamparou o seu povo ele encheu o coração do seu povo de alegria e as jovens, as virgens vão dançar diante do Senhor os jovens e os velhos também haverá dança e alegria porque Deus consolará o seu povo está escrito no Antigo Testamento que a alegria do Senhor é a nossa força não a nossa alegria, que é passageira a nossa alegria, um dia a gente está feliz outro dia a gente não está mais mas aqui é a alegria do Senhor inclusive, segundo Paulo na carta que ele escreveu à Igreja da Galáxia a alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus no nosso coração transformarei a sua tristeza em regozijo porque satisfiz a alma cansada e toda a entristecida saciei Jeremias 31, verso 25 satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei satisfez com comida e com água saciou com água e satisfez com comida a alma que estava cansada e Jesus disse eu sou o pão da vida e também disse aquele que vem a mim rios de água viva fluirão do seu interior promessas de restauração completa Deus não esqueceu do seu povo não se esqueceu Ele promete e o que Ele promete Ele cumpre e é claro a gente encontra em Jeremias 31, o verso 33 mas este é o conserto a aliança que farei com toda a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e Ele será o meu povo grande promessa evangelística aqui de um novo começo pelo Espírito de Deus como a gente viu em Romanos capítulo 8 a libertação pelo Espírito a justificação pela fé obras do Espírito de Deus obras da graça de Deus e aqui então a gente vê que ao invés de ter Deus como uma religião nós teremos Deus como nossa vida porque Ele escreve em nossos corações a sua lei e o seguinte o texto seguinte até diz que não mais um ensinará o outro porque todos vão conhecer o Senhor promessa maravilhosa de Deus que mostra que Deus não se esqueceu do seu povo Deus não se esqueceu de você porque tudo isso inclusive já está consumado já está feito já foi feito pelo Cristo quando Cristo veio morreu ressuscitou Ele em seguida nos enviou o seu Espírito e o Espírito de Deus veio morar no coração de cada discípulo do Senhor coisa maravilhosa cada discípulo do Senhor é o templo do Espírito Santo agora Deus nos acompanha do interior do nosso coração eu serei com vocês disse Jesus antes de partir e Ele está mesmo porque Ele habita em nós pelo Espírito Santo de Deus é por isso que a gente pode dançar de alegria mesmo face à tristeza mesmo no vale da sombra da morte nós não temos medo porque o Senhor está conosco Ele nos guia Ele nos segue do interior Ele gravou em nossos corações a sua lei abra o seu coração para que o Senhor possa escrever a sua lei em seu coração e se você já tem o amor de Deus em seu coração a alegria de Deus a esperança de Deus não continue abatido você é mais do que vencedor por aquele que te amou que Deus te abençoe que Deus te abençoe e se você já tem que Deus te abençoe